Olá, estamos aqui nessa série Olhar de Esperança, nesse momento tão delicado que o planeta Terra está passando, precisamos cada vez mais dirigir o nosso olhar para Jesus, para Deus, para o céu, para a eternidade, de onde virá a definitiva solução para esse planeta caído. Uma epidemia é uma doença localizada, uma pandemia é uma doença com efeitos globais, é o que nós estamos passando, mas na verdade nós estamos vivendo uma endemia, que é uma doença que ainda não teve fim, é uma doença permanente, uma doença contínua. E o que as pessoas mais perguntam, quando tudo vai terminar? Quando a vida vai voltar à sua normalidade? O que é o normal? É isso que eu sempre me questiono. É a vida em pecado que a raça humana vive? É nascer, viver e morrer? Isso é normal? São as injustiças? São os problemas que esse mundo está enfrentando? Por exemplo, a Agência da Organização das Nações Unidas para Refugiados, a ACNOR, diz que existem cerca de 80 milhões de pessoas refugiadas buscando refúgio, proteção, buscando abrigo fora do seu país. Os motivos de perseguição são vários, desde motivos religiosos, motivos políticos, são vários motivos, guerras, mas na verdade não são 80 milhões de refugiados, são 7,4 bilhões de seres humanos sem refúgio nesse mundo. Todos precisamos do refúgio e da proteção de Deus. A Organização Mundial de Saúde oscila entre 690 e 830 milhões de pessoas passando necessidades de alimentação no mundo. Que mundo é esse que a gente vive? Graças a Deus a gente pode olhar para frente, olhar para cima e acreditar que estamos vivendo o tempo do fim e que Jesus vai voltar e que a solução não estão nessas coisas aqui. Não está na política, não está no ser humano, não estão em pactos, acordos que virão aí pela frente, não. Deus somente Deus. Eu quero orar com você, nós vamos agora estudar esse tema, por que algumas coisas só Deus pôde solucionar e o que isso mostra. E eu quero orar com você nessa hora para que o Espírito Santo fale ao seu coração. Querido Deus, querido Pai, obrigado porque nós não somos órfãos, nós não estamos sozinhos, nós temos um Deus que cuida de nós, nós temos Jesus que intercede por nós, nós temos o Espírito Santo trabalhando em nós, nós temos os anjos que nos protegem. Mas com tudo isso, ó Deus, ainda vivemos num mundo caído, num mundo onde há morte, onde há doença, onde os problemas existem. Mas obrigado porque o Senhor tomou em suas mãos o controle de todas as coisas e por trás da cortina da história está o Teu poder agindo e um dia nós vamos entender tudo. Fala para nós agora, por meio da Tua Palavra, por meio do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Alguma vez você já se perguntou, por que a Bíblia apresenta Deus resolvendo questões que seres humanos não poderiam resolver? Vamos pegar um pouquinho do ministério de Jesus Cristo. O controle sobre os demônios, quando expulsava os demônios e dava ordem a eles. O controle sobre a natureza e as suas ações destrutivas, quem está no controle da natureza? O controle sobre a doença, quando curava os enfermos de várias enfermidades. O controle sobre a morte. O controle sobre a fome, quando multiplicou pães. O que Jesus muitas vezes não conseguia ter controle era sobre o orgulho humano, a vaidade humana. Mas a Bíblia relata vários episódios de Jesus Cristo no Antigo Testamento, de Jesus Cristo no Novo Testamento. Porque o Deus do Antigo Testamento é Jesus Cristo. Depois da entrada do pecado, nunca Deus o Pai teve contato com a raça humana. O Deus da Bíblia, do Antigo e do Novo Testamento, o Senhor dos Exércitos, é sempre o Senhor Jesus Cristo. O Deus encarnado e o Cristo pré-encarnado no Antigo Testamento. E todas as ações de poder, de vitória, é para manifestar quem nós somos e quem Deus é. O que nós não podemos fazer e o que Deus pode fazer. E o quanto nós temos que entender na nossa finitude, na nossa limitação, o quanto dependemos de Deus. O ar que respiramos é um dom de Deus, o fôlego da vida é um dom de Deus. A água que bebemos, a roupa que vestimos, tudo é dom de Deus. E o quanto deveríamos ser agradecidos. O tema de hoje é olhar para a única solução. Quando eu falo solução, falo solução definitiva. Logicamente, existe a parte humana que a gente pode resolver muitas coisas. Há uma citação que diz assim, O que o poder humano pode fazer, o divino não é solicitado a realizar. Desejado todas as nações. Isso está no contexto da ressurreição de Lázaro. Tirar é a pedra. O homem pode tirar a pedra, mas ressuscitar é só Deus. Então existe a tua parte, mas as coisas essenciais só Deus pode fazer. Pegue a Bíblia. Em São Marcos capítulo 9, você vê que a gente tem usado bastante o livro de Marcos. São Marcos capítulo 9, o verso 14 até o verso 29. Leia essa narrativa da palavra de Deus comigo, onde fala da cura de um jovem possesso, de um jovem endemoniado. A Bíblia diz assim que quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor. E os escribas discutiam, zombavam dos discípulos. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então Jesus perguntou aos escribas, O que vocês estão discutindo com os meus discípulos? Por que vocês estão zombando deles? E um dentre a multidão respondeu, O problema é o seguinte, mestre. Eu trouxe o meu filho possesso de um espírito mudo. E este onde quer que o apanha, lança-o por terra e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Agora veja a expressão. Roguei a teus discípulos que o expelissem, mas eles não puderam. Que expressão triste. Falência humana dos apóstolos naquele momento, eles não puderam. Então Jesus disse, ó geração incrédula. Até quando eu vou estar no meio de vocês? Até quando eu vou sofrer por vossa falta de fé? Tragam aqui o garoto. E trouxeram o garoto, quando ele viu a Jesus, Satanás tentou demonstrar alguma coisa ali. E imediatamente o espírito maligno agitou com violência. O diabo sempre vem para matar, roubar e destruir com violência. E caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Uma situação satânica, diabólica. Perguntou ao pai do menino, há quanto tempo sucede isso na vida dele? Desde a infância, respondeu o pai. Muitas vezes o diabo tem lançado no fogo e na água para o matar. Esse é o intuito de Satanás. Tomar posse do corpo humano para destruir o corpo e também a salvação da pessoa, sua vida espiritual. E o pai, então, usa aqui uma adversativa. Mas, o senhor pode alguma coisa? O senhor pode fazer alguma coisa? Olha que pergunta para Deus. Quantas vezes duvidamos? O senhor pode resolver? Se o senhor pode fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos? Respondeu Jesus, se eu posso? Sim. Tudo é possível se você acreditar que eu posso. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Eu não tenho fé. Eu não consigo acreditar. Tem misericórdia da minha incredulidade. Vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem, nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem, morreu. Mas, Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. O diabo vem para derrubar, matar, destruir. Você já viu as ações do diabo sempre para baixo? Já viu as ações de Jesus sempre para levantar, animar, fortalecer, dar esperança, dar fé, dar ânimo? Tem bom ânimo? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo? O nosso Deus é um Deus de esperança. Tenha bom ânimo, ele diz. Jesus o levantou, Jesus o ergueu. Ele vem para isso, para reerguer, só erguer. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular, por que nós não pudemos expulsar aquele demônio? Respondeu Jesus, por que vocês não estavam orando nem jejuando. Não se prepararam espiritualmente para as necessidades. E o diabo viu que eles estavam desarmados. Queridos, quando Satanás vê que a gente não está orando, que a gente não está apegado à palavra do Senhor, ele vê que a gente dá uma brecha para ele, ele entra. Um pregador famoso do passado disse assim, quando o homem decide se afastar de Deus, Satanás já arruma um barquinho rapidamente para você alçar vela ali, e sarvela e ir embora. Assim é Satanás. Os discípulos estavam fragilizados espiritualmente. E aí Satanás viu ali que eles não estavam orando, não estavam jejuando, não estavam dependendo de Deus, estavam com ciúme dos que estavam com Cristo. E nesse espírito de fragilidade espiritual, o diabo veio. Lembro de uma ocasião em que fui chamado à casa de uma família cristã, cuja uma das filhas estava tendo um problema de possessão demoníaca. E eu fiquei assustado, porque era uma família cristã. E eu então pedi que as meninas saíssem, porque eram adolescentes, e uma delas teve, naquela noite tiveram a possessão satânica. E eu então pedi para o pai e a mãe ficarem sozinhos ali, eu falei, o que está acontecendo na casa de vocês? Como que o diabo entrou aqui? E o pai baixou a cabeça e disse, o problema sou eu. Eu falei, por que, irmão? Pastor, eu tenho o hábito de ficar várias madrugadas assistindo filmes impróprios e filmes de terror. Então, quer dizer que você abre a porta para o diabo entrar? Você tem consciência de se ele não tinha, até que eu vi o que aconteceu na vida da minha filha? E eu perguntei, você vai fechar essa porta? Você deveria jogar fora tudo o que você tem, inclusive a tua televisão, para você parar com isso? Não abra a porta ao inimigo, ele vem para destruir. E os discípulos estavam fragilizados espiritualmente, o diabo veio e ali fez uma festa, porque ele sempre gosta de fazer barraco, fazer festa. E aí os escribas e fariseus, né? Nem Jesus tem poder sobre esse espírito maligno. Isso aqui é uma representação do plano da redenção. Jesus está na glória, ele desce da glória, do monte, para o vale da necessidade. E ali os escribas estão zombando dos apóstolos, zombando do ministério, zombando do Senhor Jesus Cristo. E Jesus chegou e disse, o que está acontecendo? E o pai disse, os teus discípulos não puderam resolver o problema. Sabe, irmão, isso aqui é uma ilustração do que Deus quer nos ensinar. O dia que nós entendermos como somos frágeis, o quanto dependemos de Deus para todas as coisas, o quanto precisamos que o Senhor atue em nossa vida. Eles não puderam. E Jesus disse, mas eu posso, traga aqui. Nós deveríamos levar todas as nossas ansiedades, todas as nossas preocupações, aliás, a nossa vida deveria estar jungida aos pés de Jesus e cada manhã e cada dia dizer, Senhor, eu de mim nada posso fazer, eu dependo tudo de Ti. Por isso eu me prosto, por isso eu sou fiel, por isso eu confio, por isso eu entrego. Quando Deus diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor, a palavra entregar ali é rolar o fardo de cima aos pés dele. Rola o teu fardo sobre mim. Venha a mim, entregue para mim, confie em mim. Logicamente, isso tem a tua parte para fazer, mas entenda que o poder reside em mim. Traga um aqui para mim. Para quem você leva os teus problemas? Aonde você murmura? Aonde você chora? Aonde você resolve as tuas questões íntimas, pessoais, que ninguém sabe? Nem teu cônjuge, nem teu filho, nem tua filha, nem teu pai. Aonde? Por favor, não me tenha por uma pessoa arrogante, tá? Não sou contra psicologia, não sou contra o tratamento, o acompanhamento, a terapia, a medicação, não sou contra isso. Por favor. Mais uma vez, no passado, um médico amigo, viu que eu estava cansado, estressado, ele tinha uma grande clínica, ali havia um centro de tratamento psicoterápico, e ali havia uma psicóloga, uma terapeuta, e quem não tem suas lutas, quem não tem seus dilemas, quem não tem seus medos, e ele disse, pastor, vai ali e conversa um pouquinho com ela. eu falei, tá bom, ele foi lá, ele me deu umas vitaminas na veia, lá, tal, me ajudou, a gente estava construindo uma grande igreja, estava bastante cansado, mas era cansaço, mas eu tenho minhas lutas, eu tenho minhas dificuldades, quem não tem? Ou você é perfeito, ou você nunca chorou, ou você nunca sofreu, ou você nunca teve medo, você acha que o pastor é o quê? Diferente? Eu entrei naquela sala, uma distinta senhora, ela perguntou o meu nome, o que eu fazia, perguntou no que eu acreditava, e eu então falei para ela, que eu acreditava em Jesus Cristo, e que eu chorava aos pés de Jesus, que eu tinha um casamento sólido, filhas queridas, que eu tinha uma vida saudável, isso já faz mais de 20 anos, era bem jovem, praticava exercício, que eu gostava de passear, que eu gostava de viajar, que eu gostava, eu amava a minha igreja, e comecei a falar da minha vida, ela falou, os teus problemas, eu falei, lógico que eu tenho, e como você faz? Eu falei, eu oro, e quando você sente dor, eu choro, e quando você precisa abrir o coração, para Deus, e ser humano, minha esposa, de repente ela falou assim, e começou a questionar, e ela no final falou assim, você tem muitas ferramentas, que eu não tenho, acabou aquela sessão, eu orando por aquela senhora, ela chorando, por um problema grave, particular, que não veio caso, envolvendo o ex-marido, e um filho envolvido em drogas, e terminou a sessão, ela chorando, e eu orando, e eu a convidando, para conhecer Jesus, não estou dizendo, que você não deva ir, num tratamento terapêutico, psicológico, não estou dizendo, não é isso, mas será que Jesus, não pode ser o teu conselheiro, o teu consolador, será que ele não pode, te confortar, te ajudar, e aí o homem disse, Senhor, se tu podes, alguma coisa, sabe, muitas vezes, como cristãos, a gente vive assim, à procura de tantas ajudas humanas, ele diz, Senhor, se o Senhor pode resolver, onde está a nossa fé, onde está a nossa confiança, quem realmente tem a solução? Queridos, então, Jesus permitiu Satanás se manifestar, e libertou aquele garoto, e eu gosto dessa expressão, Jesus tomando pela mão, o levantou, o ergueu, esse é o Deus da esperança, esse olhar que nós temos que ter a Jesus, ele quer nos erguer, nos animar, nos fortalecer, é o Deus que veio para, levantar a humanidade caída, e levantou através da cruz do calvário, e virá para nos levantar, literalmente daqui, para o reino da sua glória, em 1992, eu era recém formado em teologia, fazia um ano, uma sexta-feira à tarde, eu estava assim de viagem com a minha esposa, a minha filhinha, para Caxias do Sul, no interior do Rio Grande, tempo do telefone fixo, estava fechando a porta, o telefone toca, mês de janeiro, férias pastorais, eu era um jovem pastor, estava trabalhando no verão, atendendo os estudantes de teologia, fazia um estágio na região, alô, é o pastor Gilson Grittner? eu falei, sim, o pastor aqui é Clair, eu não conheço, pastor, o senhor pode passar, no Instituto do Coração, na Avenida Princesa Isabel? eu falei, por quê? porque a minha filhinha está aqui internada, e os médicos não me permitem vê-la, e eu gostei que o senhor viesse aqui, eu falei, bom, é caminho, eu vou passar para a oral, não sabia o que era, eu não trabalhava no distrito pastoral, eu trabalhava na área de publicações, da organização adventista, cheguei no Instituto do Coração, e aquela mulher de Uruguaiana, lá na divisa da Argentina, com a Argentina, me contou a história, a sua filhinha nasceu, com os vasos sanguíneos do coração trocados, tinha que ter feito uma transposição, de vasos sanguíneos, até pelo menos 5, 6 anos, e nunca foi feito, e agora, ela teve um problema grave no coração, foi trazida para o Instituto do Coração, e quando foi feita a transposição, dos vasos sanguíneos, ela teve uma falência, e os órgãos pararam de funcionar, e ela estava o dobro do tamanho, e os médicos não queriam, que a mãe a visse naquele estado, 13 aninhos, Daniela é o nome dela, eu não sabia, e ela também não sabia, ela disse, pastor, os médicos não deixam eu entrar, ela está, na UTI do Instituto do Coração, lá em Porto Alegre, naquela época, tinha a UTI, o R1 e o R2, quando a pessoa vai para um estágio, próximo da morte, é o R2, ela estava no R2, então estava o médico ali, e eu falei, olha, eu sou um pastor, eu apenas gostei de entrar, para fazer uma oração, ele disse, olha, o senhor pode entrar, mas a mãe, me chamou de lado, e falou assim, a gente não gostaria, que ele visse a filha, a filha não vai sobreviver, eu não estava entendendo, e eu então entrei, autorizado, e tudo isso, teve uma demora, uma burocracia, enfim, eu entrei, quando eu cheguei no R2, ela estava recebendo um procedimento, e eu cheguei ali, todo protegido, uma médica estava em um procedimento, e eu vi, aquele corpo assim, uma bola, em coma, e eu olhei aquela situação, um jovem pastor, senti vontade de me ajoelhar, falar o que para Deus? Fazer uma oração formal, ir embora, ser um hipócrita, e eu então, falei para a médica, me perdoe, a senhora continue, eu vou me ajoelhar aqui, eu vou orar, ajoelhado, eu sou um pastor, ela falou, fica à vontade, e eu me ajoelhei ali, sabe aquele momento, que você não, aquele momento que você não, você não sabe o que falar para Deus, porque o que você acredita, é que a pessoa ia morrer, a menina ia morrer, e então eu, olhei para, para o meu coração, olhei, assim para o céu, espiritualmente falando, e disse Jesus, eu não acredito, eu não acredito, eu não quero ser hipócrita, pedir para o Senhor, aqui o milagre, ela está morta, questão de dias, de horas, não sei, ela está morta, mas lá fora, tem uma mãe, afastada do Senhor, e crê no Senhor, e pediu, então, eu clamo a ti Senhor, se tu quiser, o Senhor tem poder, e saí dali, arrasado, triste, clamando a Deus, por misericórdia, compaixão, saí, encontrei aquela mãe, no hall, ela disse, pastor, e a minha filha, como que ela está, ela vai melhorar, não vai? eu disse, irmã, eu não sei, se sua filha, vai melhorar, eu sei que Deus, tem poder, e o caso dela, só Deus, pode resolver, o que o Senhor, crê? eu falei, eu creio no amor de Deus, irmão, eu não conheço a senhora, pastor, eu estou 20 anos, fora da igreja, eu não preguei o evangelho, para minha filha, Deus vai me dar uma chance, perguntas que nós, não sabemos, lógico que Deus, quer dar uma chance, mas como dizer para ela, Deus vai curar a tua filha, ou se Deus não curar, Deus não está te dando uma chance, eu falei, domingo à noite, eu estou em casa, a senhora me telefona, fui para Caxias do Sul, trabalhei, sexta noite, sábado, domingo, voltamos, e ela chama o telefone, e quando ela chama o telefone, eu vi alegria, esperança, ânimo, eu falei, irmão, o que aconteceu? pastor, o senhor saiu, e eu criei uma situação no hospital, que eu o obriguei a entrar naquela, naquele lugar, e eu fui acompanhada, da médica plantonista, de uma psicóloga, e quando eu cheguei lá no R2, eu vi a minha filha, eu falei, não é a minha filha, isso é a sua filha, e eu quase desmaiei, e eu disse, Deus me dá uma chance, Deus, só tu, só tu podes, Deus, por favor, naquele momento, a sua filha, os lábios, inchados, grudados, pela secura, conseguiu pedir água, eu quero água, e foi aquele, aquela correria, aquela loucura, abençoada, na terça-feira, eu fui ao hospital, ela já estava no quarto, Daniela está viva até hoje, por um milagre de Deus, sua mãe se rebatizou, ela conheceu Jesus, eu estava começando, meu pastorado, eu nunca mais duvidei, e nunca duvidei, do que Deus pode fazer, porque Ele é a única, esperança, a única solução, para o que esse mundo precisa, para o que a nossa vida precisa, porque Deus muitas vezes, podendo agir, não age, nós não sabemos, nós saberemos na eternidade, que Deus sempre agiu a favor, e para o bem dos seus filhos, quando Deus abrir a cortina, da nossa história, e nós tivermos acesso, ao nosso livro, nós vamos ver, que a mão de Deus, nunca nos abandonou, não abandone o seu olhar, para a única esperança, e a única solução, que é Jesus, que Deus abençoe você, que Deus te dê fé, e que você jamais, perca a esperança, você só vai perder a esperança, de que você, parar de olhar, para o Senhor, e Salvador, da nossa vida, Jesus, vamos orar, Senhor, te agradecemos, por tua palavra, porque nas situações, mais extremas, da vida humana, só tu, ó Deus, é capaz de resolver, só tu, foste capaz, de abrir o mar vermelho, só tu, ressuscitaste mortos, só tu, ó Deus, espeliu demônios, só tu, ó Deus, através do Espírito Santo, fez isso, mesmo usando homens, porque todas as coisas, se concentram em ti, em ti, nos movemos, existimos, esperamos todas as coisas, tu é a solução, para tudo, e a única solução, nos ajuda, a manter o olhar, em ti, Senhor, por favor, nos dê sempre dependência do céu, em nome de Jesus, amém.